Boa tarde, galera do Facebook, galera aí do YouTube. Nós estamos aqui no Parque Nacional Três Picos, né? Nossa árvore aí, Jaquitibá, né? Queria só mostrar pra vocês um pouco da paisagem aqui dessa mata, né? Mostra aí, isso aí é o guia turístico, Juliano. Gente, é coisa muito linda. Olha, a natureza. Pô, cara, essa árvore aqui, ela já existe há mais de 100 anos. Olha, gente, como é que ele anda. Essa aqui é a parte de trás dela, tá? Agora eu vou rapidinho, porque temos pouco tempo e pouca bateria. Cheguei, Juliano. Vamos lá. A gente, por aqui. Vamos só mostrar. Vem, vem pra ver. Vem. Aqui é a parte da frente dela, galera, ó. Vocês podem ver aí, ó. Bonito demais, ó. Top, top, top. Top, top. Top, top, top. É a Jaquitibá rosa, né? Aqui tá o... Informações dela, instruções. Tem aqui também, né? Ó, muito show. Tem ela aqui de frente, né? Gente, é muito grande. E vai embora. Né? Quem quiser conhecer, é fácil. Soltou em Cachoeira de Matacu. Pegou uma van pra Boque... Boqueirão. Boca do Mato. E te deixa aqui no Parque da Cidade. Entrou pra dentro. E vem caminhar, que as trilhas mesmo atrás tem todas as informações indicadas. Até o local. Valeu? Um abraço pra todos. E tamo junto.